MÚSICA 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 Boa tarde, minhas crias de nono ano. Como é que vocês estão, meu povinho? Aqui estou eu, em plena segunda-feira, para mais uma aula de história, nossa aula número 8. Hoje nós falaremos sobre a Era Vargas. Eu tenho certeza que vocês já escutaram falar sobre o presidente Getúlio Vargas e hoje chegou o dia de nós falarmos sobre ele. Antes da gente iniciar nossa aula, o som de Guns N' Roses, que é para você logo ficar esperto, para você acordar no som dessa guitarra, a zona estridente, alguns avisos. Na aula passada eu falei que vocês tinham uma missão. E qual era a missão? Uma das provas do projeto de gamificação é os alunos das turmas apresentarem uma mágica no dia 22 de março via Google Meet. E eu pedi para vocês se reunirem, para vocês mandarem a mensagem, quem for participar, para mim, lá na agenda Edu, o nome da pessoa e descrever a mágica que você vai fazer. Até agora ninguém enviou, galerinha. Até agora ninguém se pronunciou. É muito importante que você não deixe para a última hora. É muito importante que você faça. Até porque vale ponto. Então, se o nono ano não tiver nenhum representante, não ganha nota. Então, tipo assim, é complicado, né? E o meu nome vai para a fogueira. O professor Miguel, ele não... Ele estava responsável. É isso aí, a Thaís, né? O professor Miguel e o Thaís não conseguiram realizar a tarefa. E aí, como é que eu fico? Não rola, não é, galera? Então tem que fazer. Então, corre. Se você, por algum motivo, esqueceu desse aviso, corre lá e não esqueça. Você não tem que elaborar uma mágica utilizando qualquer tipo de coisa, né? É... Baralho, moeda, tampa de garrafa. Se você quiser pegar o seu irmão e fazer ele sumir, você também pode. Você tem que fazer uma mágica, né? Então, vamos lá. Dito isso, hoje nós falaremos sobre Getúlio Vargas, né? Como eu falei para vocês, eu vou trazer aqui para vocês só um minuto. Porque temos alguns problemas técnicos ocorrendo aqui no programa, mas pronto. Vou trazer para vocês a história do presidente que mais tempo ficou na presidência. de forma consecutiva. Vocês vão ver daqui a pouco, né? Getúlio Vargas. Então, você já ouviu falar dele. Ou você já escutou falar algo ruim ou algo bom, mas você já escutou. Beleza? Então, vamos lá. No livro de vocês é o capítulo 3. A Era Vargas. Então, eu vou trazer para cá. E nós vamos iniciar aí, nesse exato momento, esse conteúdo de A Era Vargas. Para a gente iniciar, eu quero que você comece com essas duas imagens. Já para você perceber, para você perceber assim, a importância que Vargas, que Getúlio Vargas teve para as pessoas durante o período que ele ficou como presidente. Aqui, você tem a imagem à esquerda, né? Uma moça chorando sobre o seu caixão, né? Getúlio Vargas, ele vai morrer no ano de 1954. Aqui à direita, você tem a multidão fazendo cortejo aí do corpo, né? Durante o velório, o cortejo fúnebre, né? De Getúlio Vargas. Muita, mas muita, mas muita gente. Beleza? Na cidade de Rio de Janeiro. Então, é o seguinte. Então, você nota aí, gente, que olha aí, né? A morte do presidente vai causar uma... Tipo assim, um arvoroço, uma... Muita... Como é que eu posso dizer? Porque a palavra sume. Às vezes some a palavra, né, gente? Mas se a gente para, a gente pode começar a aula de novo. Mas não vai, né? Porque uma palavra não rola. Então, vai gerar todo esse clamor, era essa palavra que eu queria, em torno dele. Então, note aí que ele era um cara importante, né? Seja para o bem ou para o mal. Dito isso, vamos falar antes de Vargas assumir. Vargas, ele vai assumir no ano de 1930, né? Só que antes de 1930, surgiu no Brasil um movimento chamado de O Tenentismo. O Tenentismo, professor, pelo amor de Deus, o que que é isso? Vou até aumentar aqui para você visualizar melhor. O Tenentismo. O que que era o Tenentismo? O Tenentismo, gente, foi um conjunto de rebeliões lideradas por militares contra o governo. Contra o governo que estava no poder, né? Ali antes de 1930, cerca de 1920, por aí, 1922, né? Então, e por que que leva esse nome? O Tenentismo. Porque os grupos militares, quem estava na liderança dos grupos militares que se rebelaram contra o governo eram oficiais do exército, eram tenentes, eram capitães. Então, daí o nome, o Tenentismo. Então, não esqueça, o Tenentismo é um movimento que gerou aí um conjunto de rebeliões contra o governo federal, beleza? E que iniciou no ano de 1920. Professor, não me diga uma coisa. Por que foi que os militares resolveram protestar e se voltar contra o governo? Não faz sentido. Você vai ver agora, né? Qual foi a gota da água? Qual foi a principal causa? Você vai ter, na época, ali em meados de 1922, né? Um candidato à presidência chamado Arthur Bernardes. Ele era candidato. E saiu na mídia que esse candidato, ele tinha escrevido umas cartas criticando muito, criticando não, ofendendo os militares. Ele chegou nessas cartas, segundo a imprensa, a chamar os militares de corruptos. De fazerem tudo por dinheiro. Obviamente, gente, essas cartas, eles eram falsas. Mas foram atribuídas ao candidato à presidência da República, Arthur Bernardes. Professor, então, o cara não fez nada e atribuir as cartas a eles... Gente, naquela época existia fake news. Olha que maluco, né? Enfim, os militares ficaram extremamente chateados com Arthur Bernardes e falaram assim, a gente exige que o senhor retire a sua candidatura. A gente não quer mais que o senhor concorra à presidência. Vocês mexeram com a gente, né? Obviamente, Arthur Bernardes não obedeceu aos militares. Ele continuou o candidato. E mais grave, ele vai se tornar o presidente da República. E depois que ele foi eleito, continua o clima ruim entre os militares e o governo de Arthur Bernardes. Agora, como presidente da República, né? Então, esse clima era muito ruim. Sim, até Arthur Bernardes decidir prender um líder militar muito conhecido na época, chamado de Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca era um marechal do exército. Ah, professor, mas por que que Arthur Bernardes resolveu prender esse cara? Gente, porque assim, Arthur Bernardes, ele tava acusando Hermes da Fonseca de iniciar manifestações contra o governo, de juntar os militares e os militares ficarem mais ainda contra o governo, né? Mais do que já estavam, né? Com a prisão de Hermes da Fonseca, foi o estopim. Então, você vai ter um conjunto de militares, que eles vão se reunir no dia 5 de julho de 1922, né? Boa parte desses militares, eles eram tenentes. Eles vão pegar em armas e vão se voltar contra o governo. Vão se voltar contra o governo, né? O governo, obviamente, ele vai intervir, ele vai suprimir o movimento e ele vai obrigar os revoltosos a se render. Se renda militares, a gente não aceita esse negócio de manifestação de vocês. Boa parte dos militares vão se render. Isso, gente, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Esqueci de falar no início, né? Cidade do Rio de Janeiro, né? Esse movimento dos militares, que pegaram em armas contra o governo. Aí, o que que acontece? Não me perca, Miguel, não se perca, volta. Então, pronto, vamos lá. Respira fundo. Aí, o que que acontece? Boa parte dos militares se renderam, né? Só que teve outros que não se renderam. Você teve aí, por exemplo, 17 homens que eram militares e um homem serviu, que não era militar, que continuou. Saiu pelas ruas do Rio de Janeiro, principalmente pela Avenida Atlântica, aquela rua ali próximo à Copacabana, praia de Copacabana. Então, eles saíram como protesto, né? Dispostos a tudo. Saíram marchando essas 18 pessoas. Tanto é que, na hora, as tropas do governo, as forças do governo, falaram, aí, ainda tem esses 18 aqui que não resolveram se render. Então, começou o tiroteio entre os dois grupos, né? E nesse tiroteio, obviamente, né? Só dois tenentes dos 18 escaparam com vida. Olha que maluco. Os outros 16 morreram, né? O nome dessa revolta, o nome desse acontecimento é conhecido por muitos como o 18 dos Fortes, né? Porque eles saíram do Forte de Copacabana, que era uma espécie de base militar, e foram percorrendo a Avenida Atlântica e teve a troca de tiros e 16 dos 18 morreram. Beleza? Vamos lá. Movimento, então, esse foi o primeiro movimento, né? Aí, depois... Depois vai surgir, agora, em outra cidade, em São Paulo, um outro movimento contra o governo, né? E esse movimento era um pouco diferente do primeiro, né? Por quê? Esse movimento, ele tinha objetivos bem específicos, né? Por exemplo, nesse segundo movimento, os tenentes, eles queriam a saída de Arthur Bernardes, eles queriam que o voto passasse a ser secreto, que até então não era, né? Eles queriam a obrigatoriedade do ensino primário, ser obrigatório o ensino primário, e eles queriam melhorias no ensino público. Então, essas três coisas que eu vou grifar pra vocês. Saída de Arthur Bernardes, eles queriam voto secreto, e eles queriam ensino primário, obrigatório, e queriam melhorias no ensino público. Beleza? Aí você vai ter aí dois generais, na verdade, um general e um major, comandando esse segundo movimento contra o governo. O general Isidoro Dias Lopes e o major Miguel Costa. Apesar de ser Miguel, mas não tem, não tem nada a ver comigo, não tem nenhum parentesco. Beleza? Então, o que acontece? Só que aí, os militares, eles tentaram conquistar a cidade de São Paulo, só que a força do governo era bem maior, então a força do governo vai conseguir vencer os tenentes. Só que esses tenentes, eles não vão desistir. Eles vão, cerca de mil soldados, eles vão formar a conhecida coluna paulista, que é uma espécie de grupo de militares paulistas, a coluna paulista. Mil militares, não se dão por vencidos. E eles vão deixar São Paulo em direção a Foz do Iguaçu, no Paraná. Lá no Paraná, eles vão encontrar uma outra tropa de militares que também estavam protestando contra o governo, que vai ser a coluna gaúcha, mais militares. Então, essas duas tropas, a coluna paulista com a coluna gaúcha, elas vão se unir e vão formar a coluna Prestes. Professor, mas por que que leva o nome de coluna Prestes? Porque o grande líder era Luís Carlos Prestes, o capitão do exército. Beleza? Então, o que que foi a coluna Prestes? Foi um grupo, cerca de mil e oitocentos homens, e eles vão partir para a guerra, né? Eles vão percorrer o Brasil, boa parte do Brasil, boa parte do interior do Brasil, em busca de apoio contra o governo. Então, aqui está esse mapa, deixa eu pegar aqui, deixa eu aumentar aqui esse mapa, ó, nessa parte azul, como vocês estão visualizando aqui, é o caminho percorrido, nessas tiras azul aqui, ó, é o caminho percorrido pela coluna da Prestes, pelos militares que formavam a coluna Prestes, beleza? Eles percorreram cerca de 25 mil quilômetros, né? Andaram em 12 estados brasileiros. Só que à medida que eles iam percorrendo, iam tendo conflitos com as forças do governo federal, e iam morrendo cada vez mais homens. E no ano de 1927, né, você só tinha, essa coluna Prestes que começou com 1800, só tinha 600 soldados, né? Então eles não tinham mais como lutar contra o governo e decidiram aí fugir, né, decidiram se refugiar na Bolívia e no Paraguai, beleza? Então a coluna Prestes, isso foi um movimento aí militar, é, liderado por Luiz Carlos Prestes contra o governo federal. Beleza? Show de bola. Agora nós vamos falar sobre Vargas. Finalmente chegou o momento, né? 1930, um marco na história do Brasil. Eu sugiro que você fique muito atento por esse momento agora, beleza? Eu lembro que eu falei pra vocês que durante a Primeira República existia a famosa política do café com leite. O que que era isso? Era um acordo político realizado entre dois estados, São Paulo e Minas Gerais. E o que que dizia esse acordo? Dizia o seguinte, que eles iam ficar se revezando na presidência da república. Então, só pra você entender, em uma eleição seria o candidato à presidência da república de São Paulo, quando tivesse as próximas eleições seria o candidato à presidência da república de Minas Gerais. Então, uma vez a de São Paulo, a outra vez a de Minas Gerais e assim sucessivamente. Beleza? Então, fazendo esse resumo, até 1930, quem governava o Brasil era um presidente chamado de Austin Lewis. E ele, obviamente, ele era um presidente indicado por São Paulo, esse camarada aqui. Então, ele era paulista. A pergunta que não quer calar, se o Austin Lewis governava o país até 1930, chegou a 1930, ia ter novas eleições. Mais uma vez. 1930, ia ter novas eleições e quem governava naquela época era um presidente paulista chamado de Austin Lewis. As próximas eleições, quem é que deveria governar? Muito bem, eu escutei vocês falando aí. teria que ser um mineiro, teria que ser um candidato vindo de Minas Gerais, escolhido pelo governo, pelo governador de Minas Gerais. Só que não foi o que aconteceu. O Austin Lewis, que era paulista, indicou um outro paulista para governar o Brasil. O paulista Júlio Prestes. Ou seja, ele indicou Júlio Prestes para ser seu sucessor. Daí você tira, meu povo. Daí você tira. Então foi meio que uma quebra de acordo. Obviamente, a galera de Minas Gerais ficou com muita raiva. Como assim? Era a nossa vez, velho. Tipo, não rola. Então a galera de Minas Gerais vai se aliar com o governo, com as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba e vão formar uma aliança. A chamada Aliança Liberal. Então eles vão formar essa aliança liberal para concorrer com o candidato que o Austin Luiz estava apoiando, tinha indicado, que era o Júlio Prestes. Então vamos formar essa aliança aqui entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba para concorrer contra o presidente paulista. Agora nós vamos mesmo para a batalha. E, então, a aliança liberal resolveu lançar a candidatura de um gaúcho chamado Getúlio Vargas. Beleza? Então a aliança liberal vai indicar Getúlio Vargas para concorrer à presidência do Brasil. E o vice de Vargas era um paraibano chamado de João Pessoa. Eu vou grifar ele porque ele tem muita importância e vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Beleza? O que é que Vargas defendia de tão diferente? Ele queria que o voto fosse secreto, ele queria que o Brasil se industrializasse, houvesse um incentivo à industrialização brasileira, o Brasil pudesse ser suas próprias indústrias. Ele defendia leis trabalhistas, ou seja, ele queria que os trabalhadores tivessem mais direitos, que até então não tinha, né? E ele queria também a anistia aos tenentes, ou seja, ele queria que os tenentes que tivessem sido presos durante o movimento tenentista fossem soltos, né? Libera, libera os tenentes, não tem problema, né? Então, pois bem, com essas promessas, essas promessas são coisas boas? São, né? Getúlio Vargas foi ficando cada vez mais popular durante a batalha eleitoral, né? Durante a campanha eleitoral. E também, nesse período, o Brasil estava passando por uma crise, porque o Brasil estava produzindo muitas sacas de café e não estava conseguindo vender. Então, crise econômica. Então, essas medidas que Getúlio Vargas estava defendendo, mais a crise econômica que o Brasil estava no momento, fez com que a popularidade de Vargas ficasse cada vez maior. Então, era quase certeza Vargas vencer essas eleições. O Brasil está em crise e o cara está prometendo muita coisa boa para nós. Então, vamos votar em Vargas, né? Pois bem, gente, essas eleições, ela teve muitas fraudes, como todas as eleições durante a Primeira República. A República Velha, ela é marcada por fraudes eleitorais. Tem o voto de cabrecho, tem o disco até defunto votava, tem o roubo de urna, nessas eleições de 1930, também não foi diferente. Depois de muita roubalheira, muita fraude de ambas as partes, viu, gente? Tanto de Vargas como de Júlio Prestes. Quem venceu as eleições foi ele, né? Júlio Prestes, né? Júlio Prestes, ele foi, conseguiu vencer a campanha e se tornou presidente do Brasil. Beleza? Mas aí, a Aliança Liberal não aceitou a derrota. Não pode, eles roubaram, não pode, houve fraude, quem era pra ganhar era Getúlio Vargas, o nosso candidato, né? Isso tá errado, né? Então, eles vão aí, de certa forma, fazer oposição, criticar muito essa eleição de Júlio Prestes. Beleza? Só que aí vai acontecer no meio do caminho, né? Logo após, logo após as eleições e tal, né? O vice de Getúlio Vargas, que eu lembro que você sabe quem é, sim, João Pessoa, né? Ele vai ser assassinado. E ele vai ser assassinado por um dos seus rivais, ou seja, por um dos simpatizantes políticos do então Júlio Prestes. Foi a gota d'água. Vargas e a Aliança Liberal começou a acusar Júlio Prestes de ter assassinado o candidato a vice-presidente da República, mesmo depois dele ter ganhado, né? Júlio Prestes ganhou, né? Tava ganhado lá, bonitinho as eleições, né? Então, tipo assim, então foi acusado, né? Da morte de João Pessoa do vice de Getúlio Vargas, beleza? Esse fato foi decisivo para no dia 3 de outubro de 1930, vários rebeldes liderados por Getúlio Vargas partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro com um único objetivo, né? Derrubar o governo. E colocar o Getúlio Vargas no poder. Porque pra eles era um... Tipo assim, não pode, como assim? Matar o candidato a vice-presidente? Não existe isso, né? Só que aí, quando eles chegarem no Rio de Janeiro, antes mesmo deles chegarem, você vai ter um grupo de militares que vão derrubar o Washington Luiz e vão entregar o poder a Getúlio Vargas. E assim, Vargas chega ao poder. Então, eu posso dizer que foi um golpe. Foi uma tomada de poder sem ele, de fato, ter ganhado as eleições. Beleza? Então, por isso que muita gente chama de golpe de 30, né? Tem gente que também chama de revolução de 30, mas alguns historiadores divergem em relação a isso, né? Fato é que de 1930, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil. Aqui tá ele, ó, bonitão, chegando, né? em direção à cidade do Rio de Janeiro, com a sua comitiva. Beleza? Beleza. Aí, gente, em 1930 vai começar a famosa Era Vargas. Professor, mas por que que leva o nome de Era Vargas? Ora, porque foi um período muito longo que Getúlio Vargas ficou no poder. Foram 15 anos, gente, de 1930 a 1945. Esse foi o período que durou a Era Vargas, né? E durante esse período o governo de Vargas ele foi dividido em três fases. Quais eram elas? O governo provisório, a primeira fase, né? Que vai ali de 1930 a 1934. A segunda fase é conhecida como o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. E a terceira e última fase é conhecida como o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Então, as três fases do governo da Era Vargas. Governo provisório, o governo constitucional e Estado Novo. Hoje, nós falaremos só sobre a primeira fase, o governo provisório, né? O governo provisório. Quando o Vargas assumiu, depois do golpe de 1930, ele falou assim, gente, eu vou ficar provisoramente até a gente se organizar aqui melhor e convocar novas eleições. por isso que recebeu o nome de governo provisório. Porque era pra ser provisório. Mas, na verdade, não foi, né? Até porque você já sabe, não foi, durou 15 anos, né? Enfim, quando o Vargas assumiu, a primeira coisa que ele vai fazer é nomear alguns governadores de sua confiança. Todo presidente faz isso quando assume, gente. Ele vai nomear políticos de sua confiança para governar junto com ele. De boa, né? Só que São Paulo, que até então tinha perdido as eleições, né? Julio Prestes lá não chegou a assumir a presidência da república. São Paulo vivia fazendo oposição a Vargas. Falava assim, não, não pode, não existe, a gente não quer, a gente não aceita a Vargas, a gente quer que ele saia e convoque novas eleições, né? Inclusive, eles vão fundar um movimento chamado de Frente Única Paulista, né? Que queria a saída de Vargas, queria que Vargas criasse uma nova constituição para o Brasil, né? Só que Vargas, gente, Vargas, assim, não dava muita bola para os paulistas, não. Ele estava tipo, vou governar aqui os paulistas e que fique aí na deles, beleza? Até então estava indo tudo bem, porém, vai ocorrer uma tragédia em São Paulo, porque você vai ter ali quatro estudantes, eles vão tentar atacar um jornal que eu posso dizer um jornal que defendia Getúlio Vargas, uma sede, a sede de um jornal que defendia Getúlio Vargas. Então, esses quatro estudantes, Martins, Mira Gaiai, Drauzio e Camargo, eles vão atacar esse jornal. Aí o que acontece, né? Obviamente, ao ataque, eles vão ser mortos, né? Eles vão ser mortos pelas falsas policiais, né? E isso vai gerar revolta, vai gerar revolta na população como um todo e vão começar a acusar Vargas de assassino. Vargas mandou matar os estudantes, os estudantes ficaram tão conhecidos que eles ficaram, eles ganharam uma sigla, né? M-M-D-C, que era a inicial de cada um, ó, o Martins, o Mira Gaia e o Drauzio e o Camargo, né? O M-M-D-C, né? A morte desses estudantes quando tentaram atacar uma sede de um jornal que era a favor de Vargas, beleza? Pois bem, né? Diante da morte dessa galera, desses estudantes, vai iniciar um grande movimento contra Getúlio Vargas, né? Vai ficar conhecido como a Revolução Constitucionalista em São Paulo, beleza? Em São Paulo. E o que é que foi essa Revolução Constitucionalista? Era uma revolução que pedia mudanças, Que pedia a saída de Vargas, que pedia, entre outras coisas, que Vargas elaborasse uma nova Constituição para o Brasil, né? Queremos uma nova Constituição, queremos a saída de Vargas, né? Era isso que essa Revolução Constitucionalista ela defendia, beleza? Obviamente, as tropas do governo federal eram mais, é... eram mais fortes, eram maiores, eram mais poderosas e conseguem vencer essa... os líderes da Revolução Constitucionalista, beleza? Isso em 1932. Porém, é... os revoltosos, né? Eles não foram totalmente derrotados, porque dois anos depois, em 1934, Vargas, ele meio que cedeu e vai aí elaborar, vai votar a terceira Constituição do Brasil, né? Então, você vai ter a elaboração da terceira Constituição do Brasil. Aqui você tem na Assembleia, gente, Assembleia Constituinte, que é o momento, a reunião, que eles decidem a elaboração da Constituição, né? Dessa... Aí você observa aqui, gente, como a sociedade era machista, ó. Todos os homens e só uma mulher aqui, ó, a pobre aqui, só ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Nossa política, ela é muito machista, né? Não é à toa que tiraram o presidente da República aí, né? Aí, pra finalizar, nós vamos entender o que foi o que mudou no Brasil com essa nova Constituição. Algumas coisas mudaram. O que que mudou? Primeiro, o voto passou a ser secreto, né? O que dificultava, por exemplo, a corrupção. Então, cada um vota, não precisa dizer em quem vota, cada um tem sua cabine lá de voto, ninguém fala mais pra ninguém, né? Passou a valer no Brasil o voto feminino, ou seja, as mulheres tiveram direito ao voto, né? Que até então não tinham. Então, olha que louco, né? Foi criado a justiça eleitoral, ou seja, era um órgão, gente, responsável por organizar e fiscalizar as eleições pra evitar que houvesse corrupção, né? O ensino primário gratuito passou a ser obrigatório, né? Ou seja, todo mundo tinha que estudar, né? Era algo obrigatório, pelo menos o ensino primário, né? A frequência obrigatória. Criação da justiça do trabalho, que é um órgão que defende o trabalhador, que luta pelos direitos do trabalhador. E também foram criados direitos trabalhistas, né? Que são direitos para os trabalhadores, como jornada de trabalho de oito horas diárias, o descanso semanal para o trabalhador, indenização caso o trabalhador seja demitido, né? férias anuais, remuneradas. Então, todas essas mudanças foram já trazidas pela Constituição de 1934. Outra coisa que foi determinada na Constituição de 1934 foi que as eleições para presidente seriam por meio indireto, ou seja, seriam eleições indiretas. O que isso significa? Os próprios políticos iriam indicar quem ia ser o próximo presidente da República. E, obviamente, como Vargas tinha muito aliados, todos indicaram Vargas. Então, Vargas foi eleito indiretamente o presidente do Brasil, né? Então, você vai ter a partir daí o fim do governo provisório e o começo da segunda fase, né? Que é o governo constitucional. Então, como é que foi que Vargas saiu do governo provisório? A gente já sabe como é que ele entrou no governo provisório, né? Através de um golpe. Mas como é que ele saiu do governo provisório e foi pro governo constitucional, né? Através das eleições indiretas. A população não escolheu, a população não votou. Foram os próprios políticos ali que escolheram Vargas, beleza? Aí, na próxima aula, nós falaremos sobre o governo constitucional, né? A segunda fase da era Vargas, a segunda fase aí do momento que Vargas vai ficar no poder, beleza? Gente, por hoje é só, 30 minutos de aula, senão vocês vão ficar malucos, né? Na agenda do Tem Atividade de hoje, na próxima aula nós continuaremos. E foi só isso, um prazer enorme estar com vocês, até a próxima aula, deixa o like, não esqueça. E valeu, cheiro, abraço a todos. tchau.